Com relação à proposta de reforma da Previdência, a primeira coisa a ser dita é que não existe no Congresso Nacional uma nova proposta de reforma da Previdência. A proposta que está lá é aquela que o ex-presidente mandou já no final de 2016. Mas, ouvindo o que se está propondo pela imprensa e que provavelmente se constituirá a nova proposta de mudança no regime previdenciário brasileiro, a gente consegue observar algumas coisas. A primeira delas é que a nova proposta que está vindo é pior ainda do que aquela que está lá no Congresso Nacional para os trabalhadores. Ela restabelece a idade mínima de 65 anos para todos, o que já tinha recuado para as mulheres. Ela mantém as regras com relação ao tempo de contribuição e idade, o que faz com que a pessoa trabalhe e tenha que contribuir durante 40 anos para ter a integralidade da aposentadoria. Ela mantém, nas falas dos representantes do governo, ela mantém aquela proposta para os servidores públicos que, mesmo tendo ingressado antes de 2003, para terem direito à aposentadoria integral e com paridade, a integralidade da última remuneração e paridade, eles precisam cumprir a nova idade mínima estipulada, que é 65 anos. Então, alguém que estava com a expectativa de se aposentar aos 55 ou 60 anos, terá que esperar até os 65, senão ele se aposentará pela média e sem paridade com o servidor ativo. E as outras regras também, com relação à pensão, mantém as regras da pensão não ser mais integral para o viúvo ou para a viúva. Ela mantém a proposta de não poder acumular pensão e aposentadoria, mexe no benefício de prestação continuada, que mesmo não sendo um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, mas ele está nesse projeto de discussão também. Então, vamos lá.